RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dizer que você esteja aqui e lá do lado de fora tenha um sol muito lindo brilhando, por volta de 21 graus Celsius, mais ou menos. E vamos dizer que você esteja fazendo alguns exercícios. Uma coisa que vai acontecer quando você estiver praticando esses exercícios é que seu corpo vai começar a produzir calor. E o motivo disso é que você tem músculos como esse quadrípsis aqui na sua perna e como o seu coração. Isso porque eles vão estar bem ativos quando você se exercita. E todas as reações que eles fazem vão acabar liberando calor. E um problema que o seu corpo vai ter é como manter a temperatura corporal de 37 graus Celsius. Então, uma maneira de seu corpo se livrar desse excesso de calor produzido pelos músculos é suar. Mas, claro, existe outra maneira de se livrar desse calor que eu gostaria de falar aqui. E essa maneira envolve a pele. E, para detalhar isso melhor, eu vou dar um zoom aqui em um pedaço de sua pele. Deixa eu desenhar a sua pele aqui maior. Aqui nesse pedaço. Aqui. Aqui no canto. Então, nós temos um pedaço maior da pele. E essa aqui é a superfície da pele que eu vou colocar em rosa. E por baixo dela, um pouco mais fundo, você tem algumas veias sanguíneas. Digamos que essa aqui seja uma arteríola. E ela vai alimentar a sua pele com sangue e com oxigênio via sangue. E a maneira com que ela faz isso é enviando pequenos leitos capilares na pele. Eu vou tentar desenhar isso aqui mais ou menos assim. Aqui estão nossos leitos capilares. E, claro, esses leitos capilares, eles consistem em veias sanguíneas bem finas, com uma grande área que permite a troca de oxigênio entre o sangue e o tecido. Mas uma coisa importante que você tem que saber da pele é que ela age como isolante. E a razão disso é que nem sempre está um bom dia lá fora. E, muitas vezes, você não está se exercitando. E, por isso, quando está um dia frio e você está sentado do lado de fora, você não quer perder muito calor, correto? E, por isso, nesses casos, é bom ter um isolante que mantenha o calor lá embaixo. Então, nesses casos, é bom ter um isolamento. Ou seja, algo que regule a temperatura da artéria, por exemplo, e isso mantém o calor para que ele não se dissipe rápido. É mais ou menos igual à sua casa. Durante o inverno, você quer um isolamento para que você não perca tanto calor assim, correto? Ou seja, é uma prevenção da perda de calor. Mas esses pequenos capilares aqui na superfície da pele, eles meio que contornam o isolamento e vão para a superfície. E aí, o calor do sangue indo para esses capilares terá mais facilidade de sair. E, voltando à analogia da sua casa, esses pequenos capilares são como pequenas janelas, que permitem que o calor passe pelo isolamento nas paredes de sua casa. Agora, uma coisa que você vai fazer quando quer se livrar do calor, e eu não estou falando nem mais de inverno, eu estou falando um dia, quando você está com todas as janelas fechadas e você está sentindo muito calor, então, o que você vai fazer é abrir as janelas. E é exatamente isso que o seu corpo faz quando ele está superaquecido. Olha, aqui nós temos a nossa pele de novo e temos a nossa arteríola. Então, o que o seu corpo vai fazer é abrir mais as janelas. E aí, esses capilares aqui vão se dilatar. Ou seja, eles vão ficar maiores do que eram. E esse processo é conhecido como vasodilatação. E o que vai acontecer quando esses capilares estiverem vasodilatados? Você acha que mais ou menos sangue vão passar por eles? É claro que nessa situação vai passar mais sangue, não é? Deixa eu só desenhar aqui o isolamento da nossa pele de novo. E aí, nesse caso, nós temos mais sangue passando nesses capilares. E aí, nós vamos ter mais perda de calor nessa parte aqui. E é isso que acontece quando está quente fora. quando o seu corpo quer se livrar do calor. E com isso, ele pode manter a sua temperatura corporal em 37 graus Celsius. E eu estou falando de 37 graus Celsius, não é? Mas o que tem de tão especial nessa temperatura? Por que nós queremos essa temperatura? A razão para isso é que você sabe. Nosso corpo tem toneladas de reações químicas ocorrendo o tempo todo. E eu não sei se você sabe, mas a temperatura afeta o modo de como as reações ocorrem e o quão rápido elas ocorrem, onde está o equilíbrio e etc. Isso pode até parecer um pouquinho complicado se você não entende muito de química. Mas o que eu quero que você entenda é que tudo no seu corpo funciona perfeitamente nessa temperatura aqui. E é por isso que você quer manter os 37 graus Celsius. Agora, quando está frio do lado de fora, o que você acha que vai acontecer? Lembra da analogia da nossa casa? Quando está frio, você quer fechar as janelas, não é? Ou seja, você vai querer fechar essas janelas que permitem a saída do calor. E aí você vai ter o processo inverso. Você vai fazer os seus capilares ficarem menores o quanto puder. E como resultado disso, você vai ter menos calor na superfície da pele. E é por isso que em um dia de frio, e você está andando por aí, você sente as suas mãos frias. Elas parecem extremamente frias. Você já notou isso? Então, é porque a sua pele deixou esses capilares aqui muito pequenos para que você perca muito pouco calor. E por isso, essa superfície aqui da sua pele fica muito fria. E aí você até se pergunte, mas como o nosso corpo regula o tamanho dessas veias? A resposta é que todas essas veias sanguíneas aqui têm pequenos pedaços de músculos em volta delas. Eu posso até colocar isso aqui em laranja no meu desenho. Então, pequenas células musculares lisas em volta delas. E essas células musculares lisas, quando contraem, quando apertam, elas fazem essas veias ficarem menores. E quando elas relaxam, elas permitem que as veias fiquem maiores. E a maneira pela qual o seu corpo avisa as células musculares lisas se devem apertar ou não, é pelos seus nervos. Eu posso até desenhar em roxo aqui um nervo. Então, aqui os meus nervos em roxo, seu corpo literalmente manda impulsos pelos nervos. E aí eles avisam as células musculares lisas quando contrair ou quando devem relaxar. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! Tchau, tchau!